Chama Devastação e fala sobre a pandemia, tá ligado? O tempo que a gente ficou e o PSM10 voltou meio nessa época aí, tá ligado? E tá todas as famílias que perderam seus entes queridos durante esse período aí. Vamos lá. Devastação. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Reveniram o poeticismo O antigo da admiração Confusou, avocou um porano Com o inimigo E aí E aí E aí E aí E aí Segundo a fé A glomeração Qual o instinto Da população Flora! Essa é a história de um valor e sonho E depois de trabalhar A vida inteira Sem suprimição Certo é um esforador Por todo Meu olho é moral Passar por mim A glomeração 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 E depoispassa A glomeração É isso aí, Lelio.